Fala galera, chique na bota, espero que sim Fizendo outra ficha aqui mais pra perto Onde a notícia acontece e Fabiano Cavalari aparece Agradecendo sempre a Santíssima Trindade Nossa Senhora junto vocês caminhou conosco Critique, elogio e compartilhe Por favor deixe o seu joinha Sua participação é muito importante pra gente Publicações Adriles Jorge, tinha 6 minutos até então Em vez de fazer tudo para conseguir o que quer Pense e faça tudo para melhorar o seu querer Nem tudo Ou quem Vou fazer mais pra perto aqui Minha letra é complicada Às vezes correria Nem tudo Ou quem Ou o que queremos é bom A construção Racional do nosso desejo É que nós Tornamos maduros A liberdade do desejo É sempre relativa No mais das vezes Aprendemos Aprendemos a desejar O que nosso meio nos empurra A desejar Tentar transformar nosso desejo Em construção De um desses Olha realmente Essa minha letra está difícil Cadê aqui Amadurecido Certo É transformar nosso desejo em construção De um desejo Maduro na verdade Viver bem É escolher bem Melhores pessoas Mais pra cá Melhores amigos Quem se ama Com o que Na verdade Com quem se convive Quem nos governa O que se quer Melhores ações Certo? Melhor trabalho Melhores ações Melhor trabalho Viver bem É escolher O que melhor Te faz bem E Ao meio Ao meio Isso Viver bem E não ser escravo De um desejo Que te piora Curtido por Rodolfo Fugato UFC E outras pessoas Ser todos os 131 comentários Há três dias Imagem printada Compartilada no estado Soate e Zap Pelo Snobinha Cinco horas E oito minutos É Da madrugada Dia 28 W221 Quarta-feira Desculpe aí a minha Mãe interpretação De minha própria letra Porém acho que ficou claro Bom A Bíblia mesmo diz Senhor Nós temos que ser Como a Bíblia Sagrada diz O vaso na mão do leiro Nós temos que ser O vaso E Deus o oleiro Que vai quebrando aquele vaso E transformando melhor E claro As nossas atitudes do dia a dia Como Nossa Senhora Falando para o anjo Gabriel Quando foi revelar para ela Que ela seria a mãe do Salvador Do Nosso Senhor Jesus Cristo Em latim Para o português do Brasil Fiat voluntas tu Ou seja Faça-se a tua vontade Pois é Apesar que nem sempre A gente também consegue Tudo bem No nosso controle interior Porém nem sempre A gente consegue mudar O nosso meio Nem sempre a gente consegue Escolher tudo Como a gente quer Porém Dentro do meio Que nós estamos A gente também Pode ver as potencialidades Positivas E tentar mudar Enfim Isso aqui é um assunto Muito importante Que vai longe O que vocês acham sobre isso? Tem mais Acho que na bota O outro